E está começando mais um Entre Chaves, esse é o podcast de desenvolvimento do software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema muito importante, uma forma de se pensar sistematicamente e resolver problemas, que é o DDD, o Drumman Drive Design. Eu estou aqui do lado também do Otávio, e aí Otávio? Ei Chaves, depois de um tempo fora aí, estou de volta aí para poder falar um pouco sobre o DDD com a galera, e comigo está o Rômio aí também. E aí pessoal, eu sou o Rômio, participei de uns episódios atrás aí, e estou aí de novo, me apresentando, eu trabalhei na DTI já há um bom tempo, na parte de engenharia, e já participei por alguns desafios, projetos que a gente usou, tentou usar o DDD, acho que dá para contar um pouquinho da experiência aí. Vou chamar o Pedro Eustáquio para se apresentar aí. Olá pessoal, meu nome é Pedro, é a primeira vez que estou aqui no Entre Chaves, também tive algumas vivências na DTI usando o DDD, e aí estamos aí para contribuir com as nossas experiências aí. Eu passo a palavra então para o Emerson. E aí pessoal, beleza, obrigado pelo convite aí, já tem dois anos que eu trabalho na DTI, dois anos e um pouquinho, já trabalhei com o DDD em outros lugares, mas na DTI mesmo eu nunca cheguei a trabalhar, mas eu acho uma coisa muito interessante de se usar e aplicar. Então vamos lá né gente, essa forma de se pensar sistemas orientados a domínios, né, e fazer toda a modelagem a partir disso, quando foi que a primeira vez surgiram esses termos, qual que é a origem aí dessa nomenclatura aí no contexto de desenvolvimento de software? É, bom gente, o conceito do domain driven design, vamos dizer assim, foi a primeira vez, a primeira vez documentado, né, escrito, foi lá no, se não me engano o livro é de 2005? 2003. 2003, isso, foi através do livro do The Blue Book, né, que a gente conhece na literatura aí, que é o livro do Eric Evans, né, que ele fez lá explicando os conceitos básicos de, todos os conceitos, tudo aquilo que entendia sobre o que deveria ser o domain driven design. depois, assim, a segunda literatura que a gente tem, assim, que a gente pode se basear no, para poder aprender mesmo, seria a do Volverno, que aí já é o The Red Book, e vamos dizer, a época em que o Volverno escreveu esse livro já era uma época que estava um pouco mais, um pouco mais madura a questão, eu até particularmente gosto mais dos pontos de vista que tem no livro do Volverno, que eu acho que no livro do Eric Evans, vamos dizer, ele é mais extenso, um pouco, ali nas explicações, ele é um pouco mais, mais prolixo, não sei se prolixo seria a palavra, mas na questão do livro do Volverno, eu acho até um pouco mais simples de entender, não sei a opinião de vocês. Eu gosto muito do livro do Eric Evans, assim, eu acho que ele tem uma parte introdutória, ele tenta comunicar com outras áreas também, até no início do livro ele fala que esse livro não é voltado somente para quem é da área técnica, também é para negócio, e DDD tem a ver com isso, é você falar, tentar resolver um problema com a solução técnica, mas para resolver um problema especificamente de negócio, você precisa ter essas áreas conversando, esses dois entendimentos, essas duas visões com a sinergia muito forte para que o DDD funcione. E aí ele fala sobre nomenclatura, forma de usar a linguagem ubíqua, você usar um termo que seja, tanto lá dentro do seu código, você usar o nome da sua entidade, das suas classes, com um termo que é efetivamente usado pelo negócio, né? Então, essas coisas precisam estar muito linkadas, e eu gosto muito da forma como ele traz isso. E aproveitando aí, falando de links, né, eu acho que até antes da gente falar sobre a metodologia de duplicar o DDD, seria bom de contextualizar o que é um domênio, o que é um domínio, né? Aí, tanto na literatura clássica, como nas literaturas mais modernas, como que o domínio é definido? O domínio é, basicamente, o core do seu núcleo principal, né? Na verdade, tem vários domínios, você tem o seu domínio principal e os subdomínios, né? Então, basicamente, o domínio é o problema que você vai atacar, né? São suas regras de negócio, falando assim. Você consegue dar um exemplo pra gente, Emerson, até pros nossos ouvintes, materializarem melhor o que é esse conceito do domínio que é tão importante? Por exemplo, você tem lá um... Vamos pegar, por exemplo, você tem a Netflix. A Netflix, você teria seus catálogos, você teria seus vídeos, aí você teria a sua área de pagamento. Deixa eu ver mais o que você poderia ter. Você poderia ter listas, né? Então, eu encaro essas coisas que eu falei como meio que como domínio. Eu tenho meu domínio de catálogo, que, pra mim, seria o domínio principal. É ali onde você vai navegar nos seus vídeos, né? Onde você vai procurar as coisas, você vai... Você tem toda uma hierarquia ali pra você procurar, né? Toda uma estrutura. Você tem um outro domínio que seria... Um outro domínio principal também, que seria os vídeos. Que seria mais ou menos onde que... Os links lá pros seus vídeos, né? Aí você teria alguns domínios, por exemplo, pagamento. Pagamento seria um domínio auxiliar, né? Que seria uma coisa que você iria utilizar. Mas, assim, pra quem tá escutando isso pela primeira vez, tá parecendo que isso é só um agrupamento de funcionalidades. O domínio não é só isso, né? Não, o domínio tem todo... Você tem todo um relacionamento entre as suas entidades, né? E o domínio também, ele define uma visão daquela aplicação em cima de um problema, né? Eu acho que, assim, uma outra analogia que eu trago lá do livro do Archivants, na introdução do livro também, ele... Pra começar a falar sobre domínio, ele traz uma ilustração de um mapa da China... O mapa da China, não, desculpa. O mapa do mundo, desenhado pelos chineses lá no século XVIII. E aí, na hora que você vai ver o mapa, ele traz a figura do mapa, ele tem só umas casinhas, algumas ruas, assim. Talvez, não sei se são casinhas ou cidades, enfim. É uma coisa muito pequena. Mas essa era a representação e a visão que eles tinham do mundo dentro daquela época. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante também de entender, que é como você enxerga o problema que você quer resolver em cima daquele ponto de vista. E aí, essa analogia eu acho muito interessante, que é... Claro que o mundo não era só aquilo, né? Hoje, você pega o mapa lá, o Google Maps, você consegue viajar por diversos lugares, né? É uma coisa... É uma imensidão. Mas a construção do domínio, ela acontece dessa maneira evolutiva também. Então, sim, ela... Acho que uma coisa interessante é você saber que é uma visão do seu software, né? Dentro daquele problema que ele quer resolver, no momento que você está fazendo aquela construção. E ela vai evoluir à medida que você vai ampliando a visão das outras coisas que podem entrar dentro do domínio mesmo, que você quer trabalhar dentro daquele domínio. Então, eu acho que tem diversas formas de dividir. Se tem um problema, você tem diversas formas de dividir. E eu acho que não tem uma resposta certa, né? Você... A forma de dividir os domínios é essa, se não for essa, está errado. Não. É uma visão. É uma forma de enxergar aquele problema. É uma forma que talvez vai te trazer mais facilidades ou até mais dificuldades em fazer as coisas se integrarem. Fazer uma classe, uma entidade, conversar com outra. Um bounded context, conversar, integrar de alguma forma com outro bounded context na sua aplicação. E vários níveis de divisão também que você pode fazer dentro da sua própria aplicação, ou dentro de um ecossistema maior de N aplicações. É, eu acho que é uma coisa interessante. Não sei se eu compliquei mais ou facilitei, enfim. É meio que um recorte daquele momento ali, daquele entendimento ali da equipe, né? Isso, e o importante é que é um recorte não técnico, né? Eu acho que as pessoas, quando elas pensam em desenvolvimento de software, normalmente elas pensam na modelagem, como que isso vai estar no banco de dados, ou como que eu vou estruturar isso em APIs. Só que o domínio, ele é um recorte de negócio. Um recorte que faz sentido do ponto de vista de negócio. Então, falar de DDD é falar muito de negócio. E uma das coisas que eles colocam é que tem que ter uma comunicação que una os desenvolvedores, né? E a área de negócio. E aí eles falam muito da tal linguagem obíqua, né? O que seria essa linguagem obíqua aí na definição do DDD? Bom, linguagem obíqua, né? Ou linguagem unipresente, outro nome que dá, né? Eu acho esse nome meio estranho falar em português. Para mim é mais interessante falar obíqua os lênguas do que linguagem obíqua. É tipo o Baldi Contest, né? É igual o Baldi Contest. Contexto delimitado. Contexto delimitado. É meio estranho, né? Você falar. Tipo assim, a questão da linguagem obíqua é ou linguagem unipresente, é aquela linguagem que você vai utilizar para poder fazer a comunicação com os seus especialistas de domínio, o pessoal de negócio. Tanto o pessoal de negócio quanto o pessoal técnico tem que estar usando a mesma linguagem. E isso tem que se refletir, inclusive, no código que a gente desenvolve. Então vamos dar um exemplo bem besta aqui. A gente tem ali um cara que... A gente conversa com o nosso especialista de domínio, com o pessoal de negócio, e a gente alinha com ele que diz, olha, o cliente tem que poder pagar uma conta, por exemplo. Quando a gente vai transmitir isso para o nosso código, cliente vai virar... Tem que virar cliente no nosso código. A gente vai ter uma entidade que chama cliente. Não adianta a gente mudar lá para poder ser a linguagem... O cliente vai virar ali no código, eu represento ele como consumidor, por exemplo. Não é a mesma linguagem ubíqua que a gente está usando para poder conversar com o pessoal do negócio. E eu trago até uma discussão boa aqui, que eu acho... É uma que eu já tive com algumas pessoas. Se faz sentido, se a gente faz uma comunicação... A nossa comunicação é em português, a gente conversa em português com o nosso especialista de domínio, se a gente deve ou não representar esse cliente, essa entidade também, em português no nosso código. Não sei qual a opinião de vocês em relação a isso. Cara, eu estava discutindo isso outro dia, assim, com o time aqui. Assim, minha opinião é que essa é uma decisão muito mais de negócio do que técnica até, sabe? Claro que você tem que pegar outros aspectos, né? Por exemplo, o nível de conhecimento do seu time, se ele vai ter mais dificuldade para escrever um código em inglês ou não, no idioma. Mas eu acho que, dependendo do domínio que você vai trabalhar, às vezes você tentar traduzir alguns termos. Igual vocês falaram aí, bounded context, ubiquitous language, né? Se você tentar traduzir isso para o português, às vezes vai ficar uma coisa que não tem nada a ver com o que o seu cliente está falando. Então, isso faz sentido para mim o seu código serem em inglês, ou pelo menos as suas entidades serem em inglês, porque eu acho que tem uma diferença entre o código inteiro serem em inglês, ou talvez só as suas entidades serem representadas dentro de um idioma específico. Porque vai estar mais próximo da linguagem que o cliente usa, né? Às vezes ele vai usar, sei lá, vamos pensar um termo aqui que não faz sentido. Empreendimento, um termo que a gente tem em um dos nossos clientes. Exato. Vai tentar traduzir isso para inglês e tentar colocar o seu código em inglês. Vai ficar mais difícil, né? Lá a gente trabalhou numa aplicação para um cliente da área bancária, junto com o Pedro, aí, Pedro Stac. Então, a gente ficava tentando traduzir coisas de conta, e aí, quando você vai para o contexto de conta bancária no Brasil, nem sempre os termos são os mesmos, né? Da conta bancária fora do Brasil, nos Estados Unidos. É o caso dos boletos. Dá um exemplo aqui. Aí, a gente chama de billet, cara. A gente chama de billet, não é boleto, sabe? Não era isso, não era essa a tradução que a gente queria. Então, pela culazes, tentar usar uma linguagem só porque é uma regra que tem que ser num idioma ou outro. Eu acho que tem o domínio que tem que mandar, sabe? Qual vai ser o idioma que você vai usar. E aí, claro, junto com o time, você define se você vai usar só o nome das entidades, ou você vai usar seu código todo em inglês. Porque, dependendo também, às vezes, você usar o inglês errado para... Aí, entra mais no clean code até, né? Se você usar o idioma errado, você pode colocar pegadinhas ali, né? Um verbo virar um substantivo, e aí você não sabe se aquilo é um método ou se aquilo é uma classe. Aí, vai por outros caminhos também que podem atrapalhar. Mas, pensando em DDD, eu acho que quem tem que definir é o seu domínio, sabe? E aí, você... É, óbvio que vão ter outros contextos que, sei lá, o seu time de desenvolvimento é um time global, né? Que tem pessoas do mundo todo aí, talvez faça sentido ele ser em inglês. Mas, caso não seja, não seja, eu acho que realmente faz sentido ser uma linguagem que ela está próxima do negócio. Porque o objetivo aí da linguagem ubíqua, linguagem onipresente, onisciente, na verdade, não sei qual dos dois que é. Onipresente. Onipresente não faz sentido, né? Onipresente é Deus, por favor. É, exatamente. Essa linguagem aí divina, eu estou usando, gente, é que ela seja a mesma da área de negócio, né? Que tem essa transparência, né? No livro do Eric Evans, ele chama de linguagem onipresente. É um outro nome. Eu acho que é onipresente nesse sentido, que ela está tanto no lado técnico, quanto no lado de negócio. Ela está em todos os lugares, ela está difundida em vários lugares. Ela está permeada, é tudo, né? O pessoal está mergulhado. Ela é universal nesse sentido. Agora, eu tenho uma dúvida com relação à linguagem, por exemplo. Eu sou a favor também de usar a linguagem de negócio. Se você está, por exemplo, fazendo... Igual eu já trabalhei...